Pronto, né? Vamos lá, então. Olha só. Gravando. Vamos fazer alguns exercícios aqui rapidamente. A gente recordar aqui, que é bem simplesinho. Alguns exercícios que a gente fez lá atrás. Vou só achar os exercícios que vou... Ah, já está projetando aí. Primeiro exercício. É um exercício que envolve estequiometria de pilhas, né? Bom, esse é o exercício básico que nós temos para a prova, tá? O exercício de estequiometria de pilhas. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Esse exercício, essa prioridade de descarga. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeiro aqui nós temos o zinco e nós temos aqui o cobre, né? Então, o fluxo de energia na pilha, ele ocorre de forma espontânea. Por que, Zé, que está ocorrendo de forma espontânea? Porque a lâmpada está acendendo, né? Então, se a lâmpada está acendendo, eu estou tendo aqui na cuba eletrolítica, eu estou tendo aqui a conversão, tá? A conversão básica aqui da energia química em energia elétrica. Ao contrário da eletrólise, que a gente tem a conversão da energia elétrica em química, tá? Forçado por um gerador. Então, se bater o olho na prova e não tem gerador aqui, ó, você tem uma pilhazinha, tá? Estabelecendo essa corrente elétrica, permitindo aí que a lâmpada seja acesa. Bom, Zé, então o que está acontecendo aqui no cobre? E o que está acontecendo aqui no zinco, né? Bom, pelo direcionamento aqui da energia, né? Quem está injetando elétrons na solução, você tem aqui, ó, é o processo que nós chamamos de redução do cobre. E quem está aspirando os elétrons da solução é o zinco. Então, aqui você tem o catodo e aqui você tem o anodo, né? O anodo, ele aspira elétrons e o cobre injeta elétrons na solução, tá? Então, dá uma olhadinha aqui. O que está acontecendo, Zé? Bom, no anodo, a gente vai lembrar aqui do anodo, ele te deu alguns detalhes aqui importantes para a prova de vocês. Se eu pegar o zinco, ele deu aqui a massa para você trabalhar, a massa é de 0,2612 gramas de zinco. Para 0,2612 gramas de zinco. E ele te deu aqui a massa molecular do zinco, que é o 65,3 gramas por mol. Ou seja, essa massa aqui é aquela massa que nós usamos lá para o cálculo do mol, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, número de mols, que é o N, eu vou ter aqui o eminho sobre o emão, né, Zé? É, eu vou ter o eminho sobre o emão. A massa que eu quero sobre a massa de 1 mol, gramas por mol, que você tem também na tabela, tá? Aqui, ó, durante um tempo de 25 minutos e 44 segundos, ele está perguntando para você assim, ó, qual que é a carga a ser obtida e qual será a intensidade de corrente elétrica que nós vamos ter aqui? Então, carga a ser obtida e intensidade de corrente elétrica, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Bom, se ele está trabalhando com o zinco, ele está perguntando aí sobre cargas obtidas e intensidade de corrente elétrica, além da química, nós vamos ter que usar aqui alguns artifícios da física, né? Primeira coisa, Zé, o cobre, se ele está sofrendo redução, ele, na redução, ele tem a redução de quem? A redução do NOX. Então, na redução, Zé, ele está ganhando elétrons. Então, se eu fosse aqui exibir o cobre, eu colocaria cobre mais 2 elétrons. Se ele está ganhando elétrons, eu colocaria do lado esquerdo da seta, mais 2 elétrons, porque o cobre é mais 2, portanto, ele vai ganhar 2 elétrons. E aí, ele vai formar o que a gente chama de cobre 0, tá? Porque ele está sofrendo redução de NOX, está ganhando elétron. Aí você vai posicionar o elétron em função da carga do cátion do lado esquerdo da seta que está apontada para a direita. Então, isso é uma reação de redução. Ah, se fosse o ferro mais 3, então, o ferro mais 3 estaria ganhando 3 elétrons. Se fosse o ouro, o ouro mais 1, A1 mais 1, o A1 mais 1, estaria ganhando apenas 1 elétron. Se for um gás, o gás, você tem que tomar cuidado, porque tem situações que você vai pegar, por exemplo, o gás hidrogênio, você pega os H mais da solução e vai formar H2 como gás. Aí você tem que balancear. E quando você a balanceia, aí você tem que jogar 2 H mais, vamos pegar aqui um exemplo clássico aqui, isso aqui que você não pode errar na prova, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, Zé, aqui, no caso do cloreto de sódio, na eletrólise, por exemplo, esse H mais aqui, na tabela de potencial padrão de óxido de redução, ele tem prioridade para reduzir em relação ao sódio. Então, esse H mais aqui, ele vai sofrer redução, ele vai passar de mais 1 para 0. só que quando ele sofre redução, você tem um hidrogênio a mais. Então, eu tenho aqui um H2. Então, para eu ter H2 aqui, eu preciso de 2 H mais. Então, na equação, você tem que balancear. Se aparece um H2 de cá, na redução, então eu preciso de 2. Então, eu não vou precisar de 1 elétron, vou precisar de 2 vezes 1 elétron, que são 2 elétrons. Isso aqui acaba causando um pouquinho de confusão, tá? Quando é gás. E no anodo, você tem aqui o cloreto. Aqui eu vou ter o cloro zero, mais 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter, faço o balanceamento, se apareceu 2 cloros aqui, eu preciso de 2. Ah, mas aqui o NOX, aqui, ele está aumentando 1 elétron só. Ele está aumentando 1 elétron, só que aqui, como eu tenho Cl2, eu preciso de 2 cloreto. Então, 2 vezes menos 1, na verdade, são 2 elétrons que ele está perdendo na oxidação. Então, só observar, se eventualmente, na prova, a questão de estequiometria cair envolvendo gás, você tem que observar essa questão do balanceamento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa equação de oxidação do zinco e redução do cobre. Então, o zinco, se ele está sofrendo oxidação, ele vai estar formando aqui, então, ó, o zinco mais 2, está aumentando o NOX, né, de zero para mais 2, e ele vai estar o que aqui, Zé? Ele vai estar perdendo 2 elétrons, tá? Aí, o que você faz aqui, então, ó? Nessa equação aqui, Zé, eu tenho 1 mol, só tenho 1 aqui, ó, o 1 aqui, ele vem das leis ponderais da química, né? Então, ó, eu tenho 1 mol, tá, de zinco, produzindo 2 mols de elétrons. Então, nessa proporção, por quê? Essa proporção, na verdade, ela refere-se à variação aqui da oxirredução. qual que foi a variação da oxirredução? De zero para 2, tá? Então, de zero para 2, você teve uma variação de 2 mols. Bom, aí é o seguinte, Zé, então, 1 mol para 2 mols, né? Essa é a proporção. Sim, para 2 mols de elétron. Ele está pedindo aqui para você calcular a carga de acordo com esse tempo aqui, ó, tá? Para você calcular a carga, o ΔQ, que a gente chama lá, né? Na física. E para você calcular aqui a intensidade de corrente. Então, vamos lá. 1 mol de zinco, qual que é a massa que eu tenho em 1 mol de zinco? Aí eu venho aqui e olho no enunciado do exercício. No enunciado do exercício, ele te deu o quê? O zinco, ele apresenta, ou te deu através da tabela periódica ou do próprio enunciado, 65,3 mols. gramas por mol. Então, 1 mol de zinco tem 65,3 gramas, tá? Então, ó, 65,3 gramas, ele vai ter, então, uma carga de elétrons, tá? Então, se eu tenho 2 mols aqui, ó, eu vou ter 2 vezes a constante referente à carga de elétrons. Então, se eu tivesse aqui, ó, o chumbo 4 sofrendo esse processo de oxidação, e ele passando aqui, ó, tá? Pra chumbo, chumbo 0, passando pra chumbo 4, ele estaria perdendo 4 elétrons. Aí eu colocaria aqui, ó, 4 vezes a carga inicial aqui, que é a constante de Faraday. Então, qual que é a constante de Faraday, Zé? Como é que eu acho essa constante de Faraday? Você não precisa achar, você tem que guardar o valor dela, mas se você ainda não guardou, é muito fácil, tá? Então, a constante de Faraday, que é a carga inicial que você tem em 1 mol, é um número, né, de Avogadro, que é o 6,023 vezes 10 a 23, vezes a carga de um elétron. Então, qual que é a carga de um elétron? A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 quilo. Então, Zé, se eu multiplicar, tá, esses valores aqui, ó, o número de Avogadro e a carga de um elétron, eu vou ter, então, a constante de Faraday, né, Zé? Eu vou ter quantos quilombos que são liberados por cada mol? Exatamente, tá? Então, aqui eu tenho, então, a constante de Faraday, que é fácil você guardar o número também, porque numa prova de vestibular, você sabendo já a constante, você ganha tempo, tá? Então, você tem aqui, ó, 96.500 quilombos. Ah, então ficou fácil aqui, Zé. Se eu estivesse trabalhando aqui como chumbo, eu teria 4 vezes esse valor, de 96.500. Se eu estivesse trabalhando aqui com ouro, eu teria só, porque é um mol de elétron que ele libera, que seria um elétron, eu teria, então, aqui, ó, apenas 96.500, tá? Se eu estivesse trabalhando com ferro 2, aí 2 mols e assim por diante. Bom, pra essa massa molar aqui, ó, eu tenho 2 mols de elétrons, então eu tenho 2 vezes a constante de Faraday. Agora, qual que é a massa que ele tá pedindo pra eu obter? Ele tá querendo obter aqui, ó, no processo de oxidação, ele quer aqui obter uma massa de 0,2612 gramas, tá? de zinco. Então, pra 0,2612 gramas, qual que é a carga a ser obtida? Então, eu sei aqui, ó, pra massa de 65,3, eu sei a carga, agora, pra 0,2612 gramas, qual que é a carga que eu vou ter aqui obtida? Bom, deixa eu fazer a regra de 3 simplesinha aqui, tá? Multiplicar em x, e aí aqui eu vou ter, ó, a carga obtida, ela vai ser, então, 0,2612 vezes 2, dividido por 65,3, tudo isso multiplicado pela constante de Faraday, que é 96.500. Então, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou chegar a esse valor, 772 quilômetros. Nossa, Zé, então é bem facinho isso, hein? É, eu cheguei ao primeiro valor que ele tá pedindo aqui no enunciado, né? 772 quilômetros. Agora, e a intensidade de corrente elétrica? Quanto seria a intensidade de corrente elétrica? Então, aqui, ó, eu vou ter que a intensidade de corrente elétrica nada mais é do que ΔQ sobre ΔT. Aqui eu tenho que ter o cuidado né? Trabalhar tudo no sistema internacional. Eu tenho 25 minutos e 44 segundos. Fico trabalhando no sistema internacional, então, vou multiplicar 25 vezes 60, tá? Por mais 44 segundos. Então, aqui você vai ter 772 quilômetros dividido por 1544 segundos. Ou seja, eu vou ter exatos aqui, ó, a intensidade de corrente é dada em ampere, a minha intensidade de corrente aqui vai ser de 0,5 ampere, tá? Então, isso é um exercício para pilha, que envolve tanto a parte de estequiometria quanto a parte de pilha. Ah, Zé, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade para saber quem que tem mais facilidade de descarregar, tá? desencadear uma descarga. Aqui, por exemplo, você está comparando aqui, ó, o H com o sódio na eletrólise, o H com o cloreto. Por que que aqui quem descarrega é o H e aqui quem descarrega aqui, ó, é o cloreto? Então, por que que você tem essa diferença de descarga, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Quando você compara aqui essa tabela de prioridade de descarga, de potenciais padrão, por exemplo, no caso da eletrólise aquosa do sódio, né, que você vai ter como obtenção a soda cáustica, o gás hidrogênio e o gás cloro. O que que você tem aqui, ó? Bom, aqui eu tenho os cátions, esses cátions aqui eu tenho o lítio, o sódio e o alumínio, eu tenho os metais alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio. E à medida que você caminha para a seta aqui, aqui no meio eu tenho o hidrogênio, né, com zero volts, foi estabelecido aqui na tabela de potencial como elemento referencial e depois eu tenho outros metais comuns que compõem ali o meio da tabela periódica que não são elementos representativos, são muitas vezes elementos de transição, tá? Aqui no caso ainda, eu tenho o chumbo que é um elemento representativo, não é um elemento de transição, tá? Esses metais comuns aqui, qual que é a afinidade por descarga? Por que que nessa eletrólise aqui eu coloquei, por exemplo, que o hidrogênio ele tem mais afinidade de descarga e sofrer redução do que o sódio? Por que, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó, o sódio, ele está acima do hidrogênio, então é mais fácil eu reduzir o hidrogênio do que eu reduzir o sódio, tá vendo aqui, ó? E agora, se eu tivesse comparando, por exemplo, o zinco e o hidrogênio, seria mais fácil eu reduzir o zinco do que eu reduzir o hidrogênio, tá? Então, essa situação aqui de metais alcalinos, alcalinos terrosos e mais o alumínio, ele está sobre o hidrogênio, isso aqui já resolve muito da prioridade de descarga de íons da tabela, tá? E aqui você tem, então, uma prioridade já mais, digamos assim, eloquente que envolve tanto íons quanto ânions, inclusive alguns ânions aqui, ó, oxigenados. Então, a descarga que você tem, por exemplo, aqui, ó, quem está abaixo dos hidrogênios? Depois ainda eu tenho aqui os metais nobres, tá? E com relação aos ânions, quem está acima da hidroxila, ou da oxidrila, ou do hidróxido, eu só tenho acima dele aqui, ó, eu só tenho o floreto, nitrato e sulfato, tá? O restante aqui, ó, cloreto, brometo, iodo, iodeto, sulfeto, eles estão todos abaixo da oxidrila. Ah, Zé, se eles estão abaixo da oxidrila, do hidróxido, tá? O que que acontece? Bom, é óbvio que eles vão ter prioridade de descarga em relação à oxidrila. Por isso que na eletrólise mais convencional de todas, quando nós fazemos aqui, ó, você coloca a oxidrila e o cloro, o gás, o cloreto, aliás, ele tem prioridade de sofrer, tá? É o processo de oxidação aqui, ó, e formar o gás cloro, porque ele está abaixo da oxidrila, tá? Ah, e por que que o sódio aqui tem, o hidrogênio tem prioridade sobre o sódio? Porque o hidrogênio está abaixo do sódio. Então, quem está abaixo sempre ele tem prioridade das descargas. e aqui, para a gente fechar essa questão aqui de estequiometria, nós fizemos um referente à estequiometria da pilha, agora vamos fazer uma da eletrólise, né? Só que agora a diferença aqui, ó, nós vamos usar aqui o cobre como elemento que está sofrendo aqui a redução. Tá vendo aqui, ó? Então, o cobre aqui, Zé, está sofrendo redução. e aqui como você colocou, Zé, ó, você colocou aqui uma bateria, né? Uma pilha, uma bateria aqui em cima. Então, essa bateria está forçando o sentido aqui inverso da corrente, né, Zé? É. Como ela está forçando o sentido inverso da corrente aqui, ela está convertendo energia elétrica em energia química. Então, isso é importante? É, bastante importante. Então, aqui, ó, como você tem aqui, a intensidade é 1.93 amperes, o tempo gasto aqui, é de 10 minutos. Então, tá aí, ó, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 60, tá? E o cobre, ele te deu que o cobre, ele tem a massa aqui, ó, molar, na tabela periódica, 63,5 gramas por mol. Bom, isso aqui é bem fácil, então, aqui, ó, eu tenho cobre mais 2, esse cobre mais 2 aqui, ó, na presença de 2 elétrons, ele vai formar aqui o cobre zero. Hum, ele forma o cobre zero, então ele sofreu redução do NOX. Então, note você que ele ganhou elétrons. Então, de 2 para 0, eu tive uma variação de 2, que é exatamente a variação de elétrons que eu tenho, tá? Então, qual que é a comparação que eu faço aqui, Zé? Comparação que eu faço que durante a redução para cada 2 mols de elétrons, eu tenho a formação de 1 mol de cobre metálico aqui sendo formado, tá? Então, aqui eu vou ter, se são 2 mols, eu tenho 2 vezes a constante de Fardey, tá? Então, 2 vezes a constante de Fardey, para cada mol de cobre, eu tenho 63,5 gramas por mol. Então, aqui é o contrário do exercício anterior, ele te deu, ele te deu a intensidade de corrente, mas ele não te deu o eminho, ele pede para você achar esse eminho, tá? Então, Zé, vamos fazer aqui para a gente achar o valor de Q aqui, né? Então, o que que é o Izinho? O Izinho é delta Q, ou Q simplesmente, sobre delta T. Então, delta Q, eu posso dizer que é o Izinho vezes a variação de tempo, tá? Ah, então dá para eu calcular e dá, tranquilo. Então, você pega aqui, ó, o valor de Izinho, que é 1.93 vezes a variação de tempo. Então, você tem 10 minutos, então 10 vezes 60, tá? 1.93 vezes 10 vezes 60. Então, o valor de Q total aqui agora, Zé, dá quanto aqui, ó, para 2 mols de elétrons? Para 2 mols de elétrons, na verdade, eu tenho 1158 quilômetros. Eu venho aqui e coloco, 1158 quilômetros. Eu sei que aqui eu estou trabalhando com a constante de Faraday, tá? Que a gente já viu no exercício anterior. Eu, se eu tenho 2 mols de elétron, é 2 vezes a carga que tem cada mol de elétron, que é 96.500. Então, eu multiplico aqui 2 vezes 96.500. Vou fazer a regra de 3 simples. Fazendo a regra de 3 aqui, ó, estou multiplicando 63,5 vezes 1.158, dividido por 2,96.500. Aí eu vou ter a massa produzida, tá? É, no processo de redução do cobre. Quanto de cobre eu produzi nesse processo de redução aqui, Zé, durante a eletrólise? Eu consegui produzir aqui, ó, 0,381 gramas. Então, essa aqui é a massa do cobre que vai ser, então, produzida, tá? Então, enfim, exercício bem simples, bem fácil e bem tranquilo de se resolver. Estou dando os dois modelos característicos para vocês, para ficar fácil de vocês entenderem aí na resolução eventual de prova, tá? Então, bem simplesinho. E agora, além dessa questão, a gente vai trabalhar naquela parte final de reação que está faltando agora só os polímeros. E, aliás, quando a gente fala de polímeros, a gente vai ver aqui um detalhe interessante que é muito comum cair questões, tá? De polímeros em alguns vestibulares aí, tá? Inclusive, vestibular da PUC. Você sempre vai ver aqui, ó, questões relacionadas a polímeros, né? PUC de São Paulo, PUC de Campinas, então a gente sempre vai ter aí os polímeros aparecendo. Polímeros, pessoal, são os compostos sintéticos e naturais que é a última aula nossa relacionada à reação, reação química, tá? As reações da química orgânica que vocês sabem o quão importante são para vocês. Então, e esses polímeros aqui, Zé? Quem são esses polímeros? Polímeros, você sempre faz aquela relação com a relação que nós estabelecemos com a digestão, tá? Então, os polímeros são macromoléculas, são formadas por moléculas menores que nós chamamos de monômeros. Bem parecido com toda aquela aula, quando você tem na biologia sobre DNA, sobre a confecção de DNA. Inclusive, o nome da enzima, a gente usa, a enzima de formação de cadeias, o nome da enzima, a gente usa o nome de polimerase, tá? Esses monômeros, por sua vez, eles são ligados entre si através de ligações covalentes, e obviamente você tem aqui, ó, vários, tá? Vários monômeros, por isso que a gente chama polipolímeros. E cada monômero desse, cada parte dessa, ele vai ter aqui uma situação interessante, porque a condensação, a adição dessas partes permitem um processo que nós chamamos de polimerização. Ah, mas isso é importante pra gente? É importante, você vai entender por que que é importante, tá? Hoje, tudo que você usa, aí, você está lá com a roupa de natação, muitas vezes você tem aqui, tá, uma situação de utilização desses polímeros, e esses polímeros, nada mais são, pode ser natural, hoje você pode usar tanto um couro natural, quanto você pode usar um couro sintético, tá? Então, ambos aí são polímeros, só que um já derivado direto do animal. Então, quando você tem aqui uma reação pra você formar um polímero a partir de monômeros, você tem, então, essa reação da química de reação orgânica, que a gente chama de polimerização, tá? Um exemplo clássico aqui, ó, de polimerização, você vai ter aqui o famoso gás etileno, esse gás etileno aqui, ele sempre aparece na sua vida, né, pra te dar um alento ou algo do gênero. Então, olha só, o gás etileno é o monômero, é a fração menor do polímero, é igual você pega, assim, proteína, frações menores, micromoléculas, aminoácidos, frações menores, peptídeos, frações maiores, a própria proteína já tem uma cadeia de polipeptídeos. Então, aqui eu tenho um etileno, quando ele sofre a ação de aquecimento aqui, baseado no catalisador, eu vou ter aqui um polímero formado, ou seja, eu vou ter a adição de várias moléculas de etileno, vários monômeros desse aqui, pra eu formar um polímero. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas aplicações. Por exemplo, você tem aqui o famoso polietileno do dia a dia, que é usado como embalagem, tá? Pra cobrir os alimentos, você vai ao supermercado, etc e tal. O pessoal usa muito isso aqui, também no açougue, né? Então, usa o polietileno, tá? Que a gente usa essa abreviatura e ele tem essa fórmula aqui. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês porque é importante você saber, pelo menos, ter uma noção da fórmula. E aqui você tem, então, a aplicação dele. Um outro polímero importante é o polipropileno, que a gente chama de PP, tá? Aí tem aquelas vasilhinhas aqui de plástico que também no nosso dia a dia hoje é bastante utilizado. Você vai ter aqui o NR, que é a borracha natural, aquela derivada da seringueira, que é extraída do látex, você corta a seringueira, né? Pra extrair a borracha, tá? Aí você vai ter a formação aí de manta de borracha. Você tem aqui um alcadieno, BR, que é o famoso polibutadieno, que ele é utilizado no processo aí de formação dos pneus, tá? E nós temos aqui o famoso PVC que todo mundo conhece, PVC, né? Que hoje em dia, antigamente, encanamento de água das casas era um feito da base de metal, cobre, né? Ah, é pra durar pra sempre. Só que eles esqueciam que a água em si, juntamente com a água clorada que estava descendo ali, com o passar dos anos, provocava um processo de oxidação, né? Aí você tinha as ferrugens surgindo ali. Aí foi substituindo, né? Já há vários anos, já, você tem todo o encanamento feito através dos PVC. Então, o século XX, ele é considerado o século do PVC, né? Ou dos polímeros, vamos dizer assim. Então, o PVC nada mais é do que o policloreto de vinila, tá? Que tem essa fórmula aqui, quando você bate o olho é fácil você identificar, porque você vai ter aqui a fórmula orgânica um cobre aqui unido ao radical, tá? E aí você tem essas várias peças aí usadas no dia a dia de PVC para a fabricação de canos. Nós temos também aqui, ó, o PET, né? Que é a garrafa PET, que é o nominho polietileno de tereftalato, que é o famoso PET, tem uma fórmula pequenininha, né? Você tem o famoso silicone, que é usado aí em cirurgias estéticas, a prótese de silicone, tá? Você tem o nylon usado aí no casaco, você tem a forma estrutural dele, e o famoso teflon, né? Que é o PTFE, que é utilizado como material antiaderente aqui, ó, de panelas, como por exemplo as frigideiras, tá? E aqui você tem o Kefair, que é utilizado aqui, ó, esse polímero, ele é utilizado pra polícia aí, pro exército, etc, formar esses coletes aí, a prova de bala, tá? E assim por diante. Então aqui você tem alguns tipos de cadeias poliméricas, tá? E essas cadeias poliméricas aqui, ó, elas podem ser lineares com ramificações, elas podem ser cruzadas. Aí você tem um detalhe aqui, ó, quando você tem uma cadeia cruzada, quanto mais distante você tem aqui, ó, os cruzamentos que aparecem, maior é a capacidade de elasticidade desse polímero, tá? Quanto mais perto você tem aqui numa cadeia cruzada, as ligações cruzadas, estão em forma aqui reticulada, você tem aqui, ó, maior resistência e menor elasticidade desse polímero, tá? E aqui você tem as cadeias lineares e as cadeias com ramificação simples. Então, quanto ao método de preparação, nós vamos ter aqui, ó, os polímeros de adição, nessa situação, você presta atenção aqui, ó, eu tenho vários monômeros aqui, que é o gás etileno, tá? E nesses monômeros aqui eu tenho duplas ligações, né, eteno. O que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, a liberação dessas ligações, tá? pi e a prevalência da ligação, que a gente chama de ligação sigma, que é a ligação que permite uma interação mais forte. Só você lembrar no processo de hybridização que você vai lembrar disso. Então, aqui, ó, a partir de três, por exemplo, que eu estou usando aqui vários, na verdade, né, vários monômeros de etileno, você vai ter a formação de uma cadeia sem a dupla ligação, só com ligação simples, tá? De polietileno. Nossa, é verdade. Então, várias aqui, formou um polietileno, tá? Então, aqui, um detalhe interessante, nas reações de adição para a formação dos polímeros, eu não tenho liberação de nada, nada é produzido, ao contrário que a gente vem vindo e assistindo nas últimas sextas-feiras, que são dedicados à química orgânica, tá? E aqui, Zé, esses polímeros que a gente chama de condensação e eliminação, aqui tem uma diferença. Aqui eu tenho o radical, ó, amina, e aqui eu tenho o radical carboxila, certo? C dupla OH. Se eu pegar dois compostos que tem esse tipo de radical aqui, quando eles se aproximam, acontece a condensação desses compostos, ou seja, eles se fundem e, consequentemente, a eliminação de quem? Eliminação, normalmente, de água. Ah, que legal! Então, aqui, eu retiro a hidroxila do radical carboxílico e retiro aqui o H. Então, eu vou retirar aqui a água, Zé, isso. Aí, ele fundiu, e quando ele se fundiu aqui, ele formou esse novo radical aqui, que é o radical amida. Tá? Nossa! Não sabia disso, Zé. Isso, então você tem duas funções orgânicas formando uma única função como um polímero a partir da fusão dos monômeros. Tá? E aqui nós vamos ter, então, um detalhe, polímeros de cadeia homogênea, você pegar todos eles aqui que você está olhando, a cadeia principal é formada por átomos de carbono, é o que acontece, por exemplo, com o PVC, tá? É o que acontece, por exemplo, com esse alcadieno aqui, que é o polibutadieno, tá? É o polipropileno, o etileno. Então, na cadeia principal só tem o átomo de carbono, não tem o heteroátomo. Ao contrário dos polímeros de cadeia heterogênea. Ó, aqui você já tem o heteroátomo presente na cadeia principal, por exemplo, no caso do policarbonato, tá? Quanto ao comportamento mecânico, nós vamos ter aqui os plásticos, as fibras e os elastômeros, tá? Os plásticos, ele tem um detalhe interessante, a maior parte dos plásticos que nós temos hoje no dia a dia, eles são produtos derivados da indústria petrolífera, tá? Aí nós vamos ter aqui aqueles que são os termoplásticos e aqueles que são termofixos. Termoplásticos são aqueles que são moldados com a temperatura. Os termofixos, normalmente, eles são dificilmente moldados com a temperatura externa, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha aqui pra gente ver os dois, pra gente ter uma noção. Ó, se eu pegar um termofixo aqui, se eu pegar aquela dura epóxi, tá? A dura epóxi, depois que você, que ela secou, você pode colocar, aquecê-la, etc, tal, que dificilmente você consegue, aí, com o calor externo natural, você consegue lesionar, vamos dizer assim, ou você consegue provocar um problema maior. Assim como pisos, ó, esses pisos usados aqui, são pisos de epóxi, né, usados em estacionamento, etc, tal. Esse bocal de lâmpada aqui, é a mesma coisa, é um termofixo, é um polímero também, por quê? Aqui dentro, ah, eu posso ter luz fria, que provoca menos aquecimento, mas você pode ter luz quente, que provoca grande aquecimento, e ao provocar aqui grande aquecimento, não quer dizer que esse aquecimento aqui vai provocar deformação desse polímero, tá? Eu posso ter uma lâmpada aqui de 200 watts, aquela luz amarela, e não vai deformar, por que que não deforma? Porque esse aqui é muito mais resistente ao calor, tá? Esses daqui não, esses daqui, eles são mais fáceis de deformar, que é o PVC, tá? O polietileno, polipropileno, eles são muito mais fáceis de deformar. Se você aquecer dois canos, mesmo que você quer encaixar um cano no outro, o que que o encanador ele faz? Ele aquece, pra permitir uma certa dilatação, o encaixe, depois ele volta, né, a sua situação inicial, e ali os canos ficam ultra presos com aquecimento, tá? E você tem aqui as fibras, por exemplo, né, uma fibra aqui utilizada pra cabeamento, cabeamento de internet, etc e tal, você tem o nylon, que é o poliamida, você tem o poliéster, que é utilizado na roupa, tá? E você tem aqui os elastômeros, os elastômeros, ele tem uma diferença, o espaço, tá, entre as ligações reticuladas, tá, ou entre as ligações cruzadas, são maiores, como os espaços são maiores aqui, ó, por isso que eles são mais elásticos, daí o nome de elastômeros, que é o que acontece, por exemplo, com o chiclete, com a borracha, com a fita isolante, eles têm muito maior elastômeros, termofixos, ó, o espaço mais curto, pouca elasticidade, termoplásticos, ó, eles acabam que, é, sendo facilmente recicláveis, porque eles são aquecidos, e com aquecimento, tá, eles provocam deformação na sua estrutura, e os elastômeros aqui, com o espaço mais longo, eles apresentam grande elasticidade, tá, então vamos dar uma olhadinha aqui, nesse tipo de exercício, pra gente ver como é que isso aqui pode cair, numa questão de vestibular, aqui eu vou fazer com vocês, é que é o exercício da PUC, ó, aqui esse exercício da PUC, ele vai dizer assim, ó, inclusive, como reação, é, como reação orgânica na prova da Unifens, ele vai dizer assim, polímeros são macromoléculas formadas, por repetição de unidades iguais, que são os monômeros, a grande evolução da manufatura dos polímeros, e a diversificação de suas aplicações, caracteriza o século XX como o século do plástico, tá, a seguir, estão representados alguns polímeros conhecidos, então, primeiro aqui, aí você vai lá, você fala assim, Zé, eu tenho que saber identificar, tem, não é que você tem que decorar a fórmula, tá, você tem que saber identificar, então, quando você tem uma cadeia desse estilo aqui, isso aqui é o famoso nylon, tá, você bateu o olho, fala assim, nossa, Zé, isso aqui é um nylon, agora, olha só, o 2, você bateu o olho nessa cadeia aqui, ó, você bateu o olho, você identifica aqui, ó, que isso aqui é um famoso teflon, tá, por que que é o teflon? Porque tem flúor, flon, de flúor, então, tem flúor na cadeia, é o famoso teflon, Zé, certo, e o 3, Zé, o 3, olha, o 3, ele é derivado do etileno, então, se ele é derivado do etileno, já está formado aqui um polímero, ele é o polietileno, Zé, hum, polietileno, tá, ah, Zé, e o PVC? O PVC não tem cloro na sua composição? Você bateu o olho aqui, ó, tem cloro na composição, você vai ter aqui o famoso PVC, tá, do encanamento em geral, aí, que é utilizado aí como plástico de encanamento, e aí, Zé, e aí eu bati o olho, bati o olho, e estou vendo aqui, ó, essas ligações, né, essa cadeia imensa, a maior de todas as cadeias que eu tenho aqui, comparando, Zé, aí eu tenho que decorar essa cadeia inteira? Não, você tem que só identificar, então, nessa cadeia aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de poliéster, ah, Zé, então, não é tão difícil assim, não, não é difícil, aí você tem o poliéster, então, o primeiro que nós tivemos lá, foi o nylon, o segundo, o teflon, o terceiro, o polietileno, o quarto, o PVC, e o quinto, o poliéster, então, nylon, o nylon, nós temos aqui, teflon, tá certo aqui, aqui tá errado, que não é o PVC, aqui eu tenho o polietileno, aqui eu tenho o PVC, e tem o último aqui, é o poliéster, tá, então, são situações bem fáceis de serem identificadas, aí, aqui, ó, nessa aqui, da Santa Maria, ele pede pra você analisar, as estruturas abaixo, tá, e a partir da análise dessa estrutura abaixo, nós vamos aqui identificar qual a melhor alternativa pra gente responder aqui, então, aqui eu tenho, ó, analise as representações dos polímeros sintéticos a seguir, então, eu tenho o 1, 2 e o 3, então, analisando aqui, depois que você analisou aquele quadrinho que eu passei pra vocês lá atrás, analisando essa representação aqui, ó, o 1, a gente pode chamar de polímero polivinílico, né, 1, o 2, a gente pode chamar de poliamida, e o 3, a gente pode chamar de poliéster, tá, então, ó, o 1 é um polímero de adição, o 2 é um polímero de condensação, e o 3 também é um polímero de condensação, tá, então, o 1 é adição, o 2 é um polímero de condensação, e o 3 é condensação, então, condensação, você tem a liberação de alguma outra substância, então, vamos ver aqui, ele diz assim, ó, identifique a alternativa, então, adição, condensação, e condensação, ó, só de se olhar, aqui você vê que houve a condensação de dois radicais, tá, de dois grupos, aqui não, aqui é só adição, ele diz assim, 1 e 2 são poliamidas, polímeros de condensação, não, só o 2 que é de condensação, o 1 é de adição, 1 e 3 são polivinilas, polímeros de adição, só o 1 que é polímero de adição, o 3 é de condensação, 2 e 3 são poliésteres, polímeros de condensação, bom, o 2 e o 3 são polímeros de condensação, mais o 2, tá, vamos pegar aqui, ó, o 2 é um poliamida, e o 3, apenas o 3, na verdade, que é um poliéster, ah, mas eu tô olhando aqui, Isa, ó, aqui vai formar um éster, aqui, ó, poliamida, tá vendo o radical amido aqui, dá pra você identificar o radical amido aqui, e aqui um radical éster, então esse aqui é poliéster, então tá errado aqui, ó, aí diz assim, ó, 1 é um polivinil, tá, pode ser um polivinil, que é um polímero de adição, tá certo, o 3 é uma poliamida? Não, o 3 é um poliéster, tá, que sim é um polímero de condensação, mas é um poliéster, não uma poliamida, então aqui eu viria e marcaria letra D, nessa questão, e aqui, pessoal, só pra gente ir terminando aqui, ó, essa baquelite, que é o bocal de lâmpada, é bastante utilizado em utensílios domésticos, e materiais, é bastante utilizado em utensílios domésticos, materiais elétricos, é um polímero de condensação, formado pela reação de um fenol, então tá aqui, o fenol, tá, com um formaldeído, ocorrendo a eliminação de uma substância, composta. Bom, você tem eliminação de alguma coisa aqui, olha como é que esse exercício é fácil, exercício da PUC também, aí você olha pra essa reação, você fala, nossa Zé, como é que eu vou saber aqui, o que vai ser formado? Muito simples, quem que sobrou aqui, sobrou o carbono, sobrou esse hidrogênio aqui, a fusão dos dois, né, após essa reação, tá, então quem que saiu aqui, ó, o exercício então é ridículo, olha só, saiu H2O, é verdade, Zé, saiu H2O, pois é, então se saiu H2O, saiu água, qual produto que vai ser eliminado aqui, Zé? Água, aí, o exercício da PUC de Campinos, o exercício de graça, que é só você usar o raciocínio lógico, produto de eliminação indicado na equação anterior, é a água, tá, então muito fácil, não tinha o que, é, você se preocupar com exercícios desse tipo aqui, bom, é, semana que vem, deixa eu já explicar pra vocês aqui, eu tô pensando pra semana que vem, pra vocês aí, o cronograma da, semana que vem de vocês, semana que vem, estou pensando, em fazer alguns simulados com vocês, tô pensando ainda, não sei se vai ser bem assim, mas hoje é a nossa última aula, tá, eu, no horário de aula, semana que vem, talvez na terça, vamos fazer uma espécie de um simulado de química, e um simulado de física, a gente vai escolher algumas matérias aí, de física, pra vocês treinarem bastante, então, provavelmente, terça e quinta, eu vou passar o simulado pra vocês, não vou passar pelo Forms, que eu sei que vocês não gostam, tá, vou passar pelo PDF mesmo, da forma que vocês ficam sempre pedindo aí, brigando, que vocês querem imprimir, etc, eu passo pra vocês em PDF, eu vou fazer um rearranjo, de questões, eu só peço que, como falta pouco tempo, eu peço que vocês tentem fazer, sem olhar, tá, porque, aí nesse caso, vai ser, porque não adianta se enganar você mesmo, você não precisa me falar quanto você tirou, depois eu vou passar pra vocês, o gabarito, tá, passo o gabarito pra vocês, você não precisa saber quanto você tirou, você errou, ah, não é, semana que vem, é a última semana, é, exatamente, é a questão do Forms, a gente fecha, essa questão nossa aí, agora, nós já fechamos fazendo vários exercícios com vocês, agora vocês dão feedback, vocês fazem os exercícios, tá, eu acho que vai ser mais, fazer de Química, Física e Biologia? E Física, você tá doido, Física é o Eric, você falou Física e doido, ah, não, Física é porque tem hora que, vem na minha, é porque eu dou aula de Física também, né, Marcelo, então, tem hora que sai, tem hora que eu troco, digamos assim, não, Química e Biologia, óbvio, né, então, assim, a gente vai ter, essa, eu acho que vai ser legal pra vocês treinar, vai ser vários exercícios, tá, aí vocês vão ter o tempo que vocês quiserem ir, quer achar, Véi, falta 20 dias pra prova, ninguém falou nada se vai ter ou não? Que eu tenha escutado, não, Marcelo, daqui, aqui, na cidade, não houve nada nem positivo nem negativo, o que eu tenho ouvido, né, não sei se você tem acompanhado aí os jornais, etc, tal, mas, já estamos quase em 700 mortes por dia de novo, né, São Paulo, por exemplo, falando de São Paulo, né, São Paulo, por exemplo, tá com um alto, assustador de Covid, né, de internações por Covid, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro está novamente com 90% dos leitos ocupados, tá, então, assim, e Sul de Minas, ontem eu vi na IPTV, aqui no Sul de Minas, tá um aumento também muito forte, não ao Fenas, ao Fenas até que agora deu uma, uma estabilidade maior, tá. Ah, então não vai fechar o Fenas, não? Então, agora eu já não sei, se daqui, com esse aumento aí da curva aí, ó, o problema não é fechar o Fenas, o problema é aceitar as pessoas que vêm de fora, com o problema vestibular, esse é o problema. Ah, é verdade. É, se for uma questão, tipo, é eleição, vamos dizer assim, que é o pessoal da cidade que está saindo para votar, né, então, é a população que está aqui, aí, a questão aí vai ser, se o prefeito vai ou não liberar o pessoal de fora, vir para o Fenas. Então, essa é a grande dúvida, certo? Mas nós não sabemos. Aquela história que o prefeito ia fechar a cidade dia 16, era mentira, na verdade, né, saiu com essa história aí, que ia fechar a cidade. Então, todo mundo comentando isso, depois da eleição, mas isso era mais um candidato da oposição, pelo que a gente entendeu depois, que ficou em segundo lugar, e estava entendendo um pouco dessa história aí, para tentar abalar a reeleição do prefeito atual, que acabou sendo reeleito de todo jeito, e por enquanto, e eu também, como eu trabalho no comércio aqui também, no restaurante, etc., por enquanto, ninguém falou nada, associação comercial, etc., que vai ter fechamento. Eu só sei que São Paulo, São Paulo, já decretou quarentena até o dia 16 de dezembro, São Paulo, tá? Cidade de São Paulo. Então, a quarentena foi estendida até 16 de dezembro, o Rio de Janeiro está voltando para a fase amarela, e pode voltar para a fase vermelha. A gente sabe disso aí das grandes cidades, tá? Agora, no mar, a gente não sabe nada. O nome, Jesus. A gente vai ter que aguardar, até ela pedir o primeiro, né, a gente só sai no final do mês. Alguma, se não tiver, ou se tiver alguma alteração, vai sair no final do mês. Mas, como a gente não sabe, vamos fazer, vamos preparar como se tivesse, né? Vai que tem, né? Ah, não, preparando, eu não, mas... Então, não vai agora tirar o pé do acelerador, vamos fazer, vamos partir do pressuposto que vai ter, né? Agora, a gente não sabe, realmente. Isso depende tudo da pandemia, como é que vai estar. Vamos aguardar. Beleza? Então, semana que vem, tchau, eu entro com vocês.